Kim Kataguiri, me explique por que que você odeia tanto a universidade pública do Brasil e propõe a privatização das universidades. Pra quem não sabe, o Kim tá propondo aqui, quem estuda universidade pública, que já paga universidade quando paga imposto, ele tá propondo que essa pessoa pague de novo. Porque o que sustenta a universidade pública, você sabe, é o imposto do povo, de todo mundo, indistintamente. Ele quer que quem, alguns, paguem de novo. E o que ele vai arrecadar com essa mensalidade que ele quer cobrar, não chega nem 5% do custo da universidade. Sabe por quê? Porque a universidade pública no Brasil, a USP, a Unicamp, a Unesp, a UFRJ, é onde produz ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Porque o Brasil é diferente de Coreia, Japão, da Europa, em que as empresas têm laboratórios e produzem pesquisa. Por isso que essa proposta é um escândalo, é um absurdo. Além de ser uma proposta ineficiente, que é típico dos liberais, né? Com as propostas meio ineficientes. Kim, por que você quer obrigar as pessoas a pagar mensalidade na universidade pública se ela é sustentada pelo imposto que todo mundo paga? Vamos lá. É verdade que todo mundo paga o imposto, Orlando. Mas também é verdade que, proporcionalmente, quem mais paga esse imposto, principalmente para financiar universidades, é o mais pobre. E o mais pobre que, em regra, não consegue ingressar na universidade pública. E eu estou falando aqui do quartil ou do quintil mais pobre da população, que ganha ali até R$ 400 por mês, que o sujeito sequer consegue terminar o ensino médio. O cara está lá no triplo de evasão escolar que a gente viu do ano passado para esse ano. Ele está nessa estatística. A parte mais rica da população não está. Eu estou dizendo que a maior parte de quem frequenta a universidade é rico. Primeiro, se ele sou inimigo da universidade. É falso. O que eu proponho é... Você não gosta da universidade. Também é falso. Não só gosto da universidade, como frequento a universidade. Eu sou estudante universitário. Tive hoje, aliás, na Unifesp, com recursos de emenda, quem veio para pesquisa e desenvolvimento, que tem faltado no atual governo, que nisso acho que é alguma coisa que nós concordamos. Tenho mandado para pesquisa e desenvolvimento, para o desenvolvimento de UTI. Agora, o que não é justificável é a gente ter, segundo a própria Andifes, 4,3%, você vai falar, pô, é pouco. É pouco, mas ainda assim não é justo que o mais pobre pague a educação do mais rico. 4,3% que tem renda familiar per capita acima de 5 salários mínimos, tendo a educação financiada pelo sujeito mais pobre, enquanto a universidade está em crise e precisando de recursos. Então, não é ser inimigo na universidade. Pelo contrário, é defender mais uma fonte de receita de quem pode pagar. E por ser modelo ineficiente, bom, das 10 universidades mais conceituadas do mundo, 8 você tem cobrança de quem pode pagar no mínimo. Então, não tem nada de ineficiente, já funciona, provado, comprovado, países mais desenvolvidos, ou mesmo no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, mas com mais universidades, dentre as melhores ranqueadas do mundo, tem esse sistema que é justamente para combater a desigualdade social, é justamente para o mais pobre não pagar a educação do mais rico. Então, Orlando Silva, você como bom comunista tem que defender a igualdade, tem que defender que o mais rico pague pela sua própria educação quando ele está utilizando o recurso público do mais pobre. Você defende, portanto, que quem paga imposto, que é o que sustenta a universidade, pague de novo. Porque quem paga imposto é o que gera receita do Estado. A universidade pública é sustentada pelo imposto que todos paguem. Aí você está defendendo que alguns paguem de novo. O problema é que esse papinho de... É só começar com alguns. É sempre assim. É só para começar. É só para colocar a cabecinha. É sempre assim. E depois já viu, generaliza para tudo e privatiza, mano. Tem que assumir, cara. Você quer cobrar duas vezes e abrir caminho para privatizar a universidade. Só que sem universidade, esse país, que já está difícil, vai ficar inviável. Não tem desenvolvimento sem ciência, sem tecnologia. Não, vamos lá, Orlando. Você está dizendo que eu estou defendendo uma coisa que eu não estou defendendo. E mais do que isso, você quer falar de privatização de universidade? Você foi ministro de um governo que fez ampliação do acesso ao ensino superior com universidade privada. Foi graças ao governo do qual você foi ministro que 74% dos alunos hoje do ensino superior estão em instituições privadas. O PT fez dois programas de financiamento e de pagamento de bolsas para universalizar a educação superior, não por meio da universidade pública, mas por meio da universidade privada. Se hoje 74% dos alunos estão em universidades privadas, é graças ao Partido dos Trabalhadores. O governo de Lula. Então, por que essa demonização da iniciativa privada, sendo que não é nem isso que eu estou defendendo, o que eu estou defendendo é que o mais rico pague, é o que o mais rico pague, é o que o mais rico pague na pública. Ô, mano, vou falar um coisa para você. O governo Lula abriu mais vagas nas universidades públicas do que toda a história do Brasil antes. O governo Lula abriu novas universidades públicas num número maior do que todos os governos do século passado somados. O governo Lula criou o maior sistema de institutos federais de ensino da história do Brasil. Foi a maior expansão de ensino técnico do Brasil. Mas o governo Lula também utilizou as instituições privadas para dar acesso a mais pessoas. Então, não tem contradição. Ou você é contra a existência de atividade privada na educação. O governo Lula cresceu como nunca o ensino público técnico, tecnológico e o ensino superior. Foi o maior orçamento da história da educação e das universidades no governo Lula. E também houve expansão de ensino privado. Então, mano, não vem que não tem. Você que é ligado aos partidos que apoiam o Bolsonaro, tem que responder por que vocês maltratam tanto as universidades e as escolas do Brasil. Você sabe muito bem que sou um parlamentar de oposição. E o outro ponto é que é verdade. O governo Lula, o Dilma principalmente, mais do que o Lula, quadruplicou o investimento em educação. Agora, conseguiu a proeza de quadruplicar o investimento em educação mantendo a gente na lanterninha do PISA. E endividando milhares e milhares de alunos com FIES, que foi um programa mal desenvolvido, justamente porque o sujeito ficou com a dívida ou não conseguiu continuar a faculdade, ou ele terminou a faculdade endividado e não conseguiu emprego depois, porque se viu com a crise econômica do segundo mandato do governo Dilma. Ou seja, foi um programa mal desenhado. Eu não defendo a iniciativa privada pela iniciativa privada. A iniciativa privada precisa dar resultado. A iniciativa privada precisa ter um ambiente de competitividade. E não você apadrinhar meia dúzia de universidade e garantir um convênio com o Estado para ela ter receita própria sem ter de garantir qualidade para o aluno. Eu vivi para ver um cabra do MBL defender o controle pelo Estado da atividade privada no caso da educação. É o contrário. Eu vivi para ver. É o contrário, Orlando. Quem fez o controle da iniciativa privada e selecionou meia dúzia de empresários da educação para receber esse recurso público foram os governos petistas. Foi o capitalismo de... O governo petista não é um governo socialista, não é um governo social-democrata, é um governo de capitalismo de compadril. Enriquece, o pessoal enriquece, o pessoal tem lucro, mas quem tem colunico é o Estado, quem é amigo do rei. Obrigado. 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 Obrigado.